salve salve rapaziada vamos para mais um vídeo aí e para a galera que já tá ciente já tá acostumado ó moldezinho de taqueado hein galera aposto que a maioria de vocês só de olhar para esse molde já tá ligado o que vem por aí então taqueadozinho três cores aí ó preto rosa e branco galera esse rosa não é fluorescente tá meu fluorescente zerou muito mal tem um pouquinho de abóbora ali pretendo em breve tá comprando mais para trazer um conteúdo no fluorescente para vocês fechou então para começar já dá aquela voadora no like compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais e você que não inscrito ainda tá esperando o que meu parceiro se inscreve fio o dedo no botão de se inscrever aí ativa o sininho bastante coisa vindo por aí agora eu tô trazendo dois vídeos por semana aqui beleza tá tendo bastante conteúdo lá no instagram então já me segue lá também arroba pc pipas e também tem alguns vídeos mais curtos alguns dias acelerados aí lá no tik tok então dá uma conferida lá tá tendo bastante coisa para vocês beleza hoje eu vou estar fazendo aí um taqueado de 14 corte tá são quatro corte no primeiro molde quatro corte no segundo molde e para finalizar seis corte na vertical quando a gente juntar os dois aí num só beleza vou estar passando passo a passo para vocês aí lembrando é claro todos os cortes do primeiro bloco são idênticos no segundo bloco tanto é que eu já adiantei aqui um ali ó bloco número dois já foi adiantado para eu não demorar tanto na gravação mas eu vou passar todas as movimentações que vocês têm que fazer para chegar naquilo ali fechou mais uma coisinha galera para o pessoal que sempre me pede aí indicação de loja para tá fazendo envio pessoal que não é do estado do rio que não tem acesso fácil ao papel eu vou estar deixando um link aqui embaixo da shopee beleza com uma indicação da loja da arpepel arpepel faz envio para todo o brasil aí porém eu queria pedir para vocês se for fazer a compra galera compra pelo link que eu coloquei em baixo já é vocês comprando pelo link vão também ajudando também e ajudando lá papel e é claro se ajudando papelzinho tá top já chegou alguma coisa dos papéis lá dar papel para mim aqui pretendo pegar outros aí metálico dourado para estar trazendo conteúdo para vocês breve breve eu vou estar trazendo um pouco mais sobre isso mas o importante é que já tem o link aí para vocês estarem fazendo compra para fora do rio de janeiro tá envio para todo o brasil fechou então vamos lá galera vamos ao nosso papel e para começar nós vamos estar mostrando a diferença aqui de quais cortes são do primeiro e quais cortes são do segundo bloco vocês devem reparar que nas linhas da horizontal tem umas que estão mais curtas e outras que estão longas indo até o final da folha todos os cortes que estão indo até o final da folha são esses dois aqui e esses dois aqui ó e eles são do primeiro bloco beleza todos os cortes que eles são do segundo bloco é isso aí galera tem que ter dois blocos com a mesma quantidade de folha na mesma ordem beleza branco rosa e preto aliás galera isso aqui não é branco deixa eu ver e gente rosa bebê falha não engano erro meu perdão aí é porque eu tô acostumado sempre botar branco esqueci que eu fiz alguns blocos e um degradê eu deixo galera um monte de bloquinho aqui já preparado tá vendo já com as cores separadinhas tem bloco com azul com branco vermelho com rosa abóbora tem bloco de tudo quanto é jeito pronto então eu me confundi tá mas vamos lá rosa claro rosa acho que é rosa chiclete esse aqui ó é rosa choque não é rosa chiclete não choque não e preto tá degradêzinho de rosa aí vocês têm que ter dois blocos com a mesma quantidade de folha na mesma ordem para poder tá fazendo aí os cortes do bloco número 1 em um deles e os costos do bloco número 2 no outro bloco então vamos a ordem de embaralhamento aqui beleza já fiz as marcações vamos para o primeiro corte o corte número 1 galera nós vamos passar aqui a primeira cor ó de cima para baixo vamos jogar as outras aqui por cima e vamos fazer essa colagem e vamos agora para o nosso segundo corte mais uma vez a primeira cor de cima para baixo certo vamos jogar ela aqui lá embaixo e tá aí o nosso segundo corte bom então galera a nossa parte de baixo já foi finalizada agora nós viramos o nosso papel grampeamos lá aqui e aqui e vamos começar os cortes na parte de cima da folha nós vamos fazer exatamente a colagem e no nosso segundo corte nós vamos fazer exatamente a mesma coisa beleza então vou adiantar esses dois cortes aqui e volto para a gente fazer aí o embaralhamento bom então galera como vocês podem ver aí temos os dois blocos bloco número 1 com a faixa do centro mais grosso bloco número 2 com a faixa do centro aqui mais fina beleza agora nós vamos para a parte onde nós vamos transformar esses dois blocos em um só fazer a união dos dois beleza então vou colocar esse aqui do lado e esse aqui o outro aqui a gente fazer o nosso embaralhamento como sempre começando com o papel da faixa mais grossa beleza seguido do papel da faixa mais fina da mesma cor dessa faixa do centro aqui nós vamos sempre nos basear pela faixa do centro então papel da faixa grossa rosa claro seguido do papel da faixa fina rosa claro a próxima cor é sempre a cor que tiver do lado tá galera então nós voltamos aqui depois da faixa fina para a faixa mais grossa do rosa chiclete beleza alinhamos aqui direitinho sempre deixando alinhadinho né transformando num bloco só então o papel tem que ficar bem alinhadinho seguido o papel de faixa fina da mesma cor da faixa do centro aqui o rosa chiclete agora nós vamos para a próxima cor que é o preto a cor que está do lado aqui da faixa do centro então faixa grossa preta e para finalizar nós vamos pegar o papel de faixa fina preta certo tá finalizado aí o nosso embaralhamento é dessa forma que vai ficar aí o bloco de vocês com as as seis folhas né misturadas e embaralhadas da forma correta depois do embaralhamento nós grampeamos um dos lados né eu grampeei o lado de lá colocamos o nosso molde aqui de volta em cima e vamos marcar e vamos marcar os cortes na vertical lembrando que esses cortes na vertical galera eles são mais largos na parte de cima e mais estreitos na parte de baixo beleza para poder estar dando um efeito de leque entrando aqui nossa folha eu não deixei tão fechado em baixo mas como vocês podem reparar está um pouquinho fechado em cima depois de marcar nós vamos fazer aqui o primeiro corte do lado que não está grampeado e nesse papel aqui galera eu vou formar não vou fazer a volta ao mundo tá a maioria eu faço a volta ao mundo eu vou formar um x aqui no centro tanto para cá quanto do lado de lá assim vocês vão ver como é que a gente faz isso todos os cortes desse lado e do outro vão ser passados a primeira cor de cima para baixo então aqui ó, primeiro corte primeira cor de cima para baixo vamos às colagens vamos para o nosso segundo corte galera e mais uma coisinha rapaziada no começo eu achei que eu tinha errado né que eu tinha falado que era preto, rosa e branco mas era preto, rosa e rosa claro mas eu não errei galera sem querer eu peguei o bloco errado um dos blocos, agora que misturou é que eu percebi um dos blocos é preto, rosa e esqueleto e branco o outro é preto, rosa e esqueleto e rosa e bebê então nós temos dois blocos onde uma das cores é diferente porém não atrapalha tá galera as duas cores são clarinhas e mesmo que fossem cores distintas eu já fiz taqueado aqui dessa forma não vai interferir em nada no progresso do nosso papel beleza? então agora mais uma vez segundo corte aqui nós vamos passar a primeira cor de cima pra baixo reparem que até agora todos os cortes tanto na horizontal quanto na vertical são a primeira cor de cima pra baixo e vejam também ó que ta começando a formar a escadinha aqui pra fazer um lado do x vamos lá, vamos pras colagens vamos agora pro nosso terceiro corte galera vamos fazer aqui ó passar a primeira cor de cima pra baixo e vamos as colagens rapaziada já volto com vocês aí tá aí rapaziada esse é o resultado aí da colagem desse primeiro lado aqui beleza? agora a gente vai fazer todos os cortes do lado de cá vamos repetir o mesmo processo que a gente fez desse lado aqui aqui do outro lado ó primeira cor de cima pra baixo e fazer sempre a primeira cor de cima pra baixo em todos os cortes desse lado aqui também como tem necessidade de eu estar mostrando de novo é só repetir o que eu mostrei do lado de cá aqui desse lado que vai dar tudo certo eu vou adiantar todos esses cortes e volto pra mostrar o resultado final pra vocês beleza? vamos pras colagens aí e esse é o resultado final rapaziada do nosso taqueado aí desculpa essas sombrinhas aí na parte de baixo ó como vocês podem ver fica mostrando a marcação do papel de baixo e parece que tem mais cortes mas não tem tá galera vou tentar dar uma levantada aqui pra vocês enxergarem certinho só o papel de cima então eu vou estar mostrando pra vocês aí todos os modelos que se formaram né as combinações de cores que se formaram aí no nosso taqueado beleza? acabam saindo 6 folhas uma diferente da outra são meio que parecidas mas tem suas diferenças aí a cada folha que você passa o bom do taqueado é isso galera se você fez 2 bloquinhos com 3 folhas vai dar um total de 6 folhas diferentes aí pra vocês não estarem precisando fazer tantos blocos pra ter uma variedade faz 10 bloquinhos aí de 6 folhas de taqueado vocês vão ter praticamente 60 modelos diferentes beleza? aí ó show do milhão então já deixa aquele likezão pra fortalecer compartilha esse vídeo aí você que não é inscrito se inscreve o canal tá crescendo e estamos sempre trazendo conteúdo novo aí pra vocês veio vazado veio corte e recorte provavelmente vão vir alguns taqueados essa semana então conto com a presença de vocês aí em todos os vídeos e lembrando pra galera que tá precisando comprar material principalmente pra quem é fora do Rio ou pra quem é do Rio também e não quer sair de casa eu vou deixar um link aqui embaixo tá? é o link da minha loja de associado da Shopee lá eu vou tá colocando somente lojas com garantia de entrega lojas certificadas lojas que realmente enviam os produtos eu mesmo vou tá verificando cada uma das lojas que eu vou tá colocando nesse link pra que vocês possam tá fazendo a compra de vocês com o máximo de segurança possível e com produtos de qualidade tá galera? por enquanto só tem a loja da Arpepel mas tem muitas outras aí que eu vou tá colocando junto nesse link então peço que sempre que vão comprar os produtos comprem pelo link que eu vou deixar aí na descrição e eu vou tá sempre compartilhando esse link com vocês aí beleza? tamo junto galera até a próxima e valeu!